Fala galera 4K Nex, beleza? Bom, finalmente chegou o dia de tirar esse negócio do braço. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Puxa logo essa vinheta. Puxa logo essa vinheta. É galera, eu finalmente consegui tirar o gesso. Eu não tava aguentando mais ficar com aquele negócio quente no braço. Mas minha mão não consegue fechar de tudo ainda, ó. Olha como é que ela fecha. Ela fecha só até aqui. E completamente sem força. Mas isso tudo faz parte da recuperação. Agora eu já posso começar a fazer as fisioterapias. E em breve espero estar pilotando com a moto nova. Galera, essa semana foi meio corrido pra gente postar todos os vídeos. Porque a gente tá preparando um vídeo especial pra depois do carnaval. Além disso, a gente tá programando toda a viagem que a gente vai fazer em abril. Se você segue a gente lá no Instagram, você já sabe pra onde a gente vai. Vão ser 15 dias de viagem. A gente com certeza vai levar as motos ao extremo. Não só as motos, como a gente também. Vão ser mais de 5 mil quilômetros de viagem. Galera, aproveitem o carnaval de vocês. Quem for viajar de moto, muito cuidado nas estradas. A gente sabe que em carnaval o pessoal costuma abusar um pouco. E acaba sobrando pra gente, motociclista. Então muito cuidado, muita atenção, previsão de chuva. Então eu quero desejar uma boa viagem pra vocês. Quero desejar pra quem não for viajar, um bom rolê de moto no final de semana. Aproveitem bastante. Porque semana que vem, aqui no canal 4 Canecos, vai ter um vídeo de um jeito que nunca foi visto aqui no canal. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, falou!